O corpo de Thaís Imara Dias Duarte foi liberado do IML de Goiânia por volta de meio-dia desta sexta-feira. Em seguida, foi levado para o cemitério Vale do Cerrado, que fica nas margens da GEO 060, saída para Trindade. O velório foi restrito a parentes e amigos. A família decidiu cremar o corpo da idosa. Essa é a primeira morte registrada neste ano na temporada do Araguaia, na região de Aruanã. O acidente que vitimou Thaís Imara aconteceu a cerca de 10 quilômetros do porto principal de Aruanã. Um turista gravou um vídeo momentos depois do acidente. Aqui na frente do nosso rancho, o barco fundou. As coisas indo embora. De acordo com o corpo de bombeiros, a lancha perdeu velocidade depois de bater em um barranco de areia. Ao se soltar, a embarcação bateu em um galho de árvore e virou. Uma equipe nossa que foi acionada por um barqueiro que passou pelo local, ele verificou que tinha uma embarcação tombada no rio e prontamente nossa equipe se direcionou até o local do acidente, que é cerca de 20 minutos rio abaixo daqui de Aruanã, em direção ao Cocalinho. Chegando lá no local, havia a vítima que estava recebendo atendimentos de médicos que estavam acampados no local, mas infelizmente eles não conseguiram retorná-la e ela veio a óbito. Quatro pessoas estavam na embarcação, um homem que pilotava e três mulheres, entre elas Thaís e Mara, de 61 anos, que não resistiu. Os bombeiros acreditam que a vítima morreu afogada depois de ficar presa embaixo da lancha. A causa provável é, provavelmente, afogamento, mas isso somente o ML vai poder constatar, se não foi algo decorrente da pancada, que ela pode ter sofrido, mas a causa mais provável é afogamento. As duas tripulantes contaram como foram os momentos de desespero. A gente estava na lancha e estava com muito movimento de lancha. E aí, com esse movimento, a gente foi andando mais devagar, com medo daquelas marezinhas que vão criando em função do tráfico. Aí, de repente, como a lancha, acho eu que a lancha que cobriu um pau que estava assim do lado, viu esse bico e colidimos com ele. Quando virou, e acho que ele me jogou para fora, na força, e quando eu, por conta que eu estava de colete, aí eu subi e comecei a gritar por ela, gritando, Joana, cadê você? Eu e o Márcio, que é o esposo da Thaís, saímos quase que no mesmo momento, porque eu estava sentada atrás dele. E virou, e eu saí para cá, e ela ficou mais debaixo. E a Thaís ficou muito lá dentro. O piloto, ele tinha a habilitação para poder pilotar, ele já era experiente no Rio Araguaia, pilotava há bastante tempo por aqui, e os tripulantes da embarcação usavam coletes, salva-vidas, estavam com os equipamentos de segurança, e infelizmente foi realmente uma fatalidade. Infelizmente é uma fatalidade que está suscetível a ocorrer com qualquer um. Por isso, nós sempre orientamos ao vir ao Rio Araguaia, que você procure entender onde está passando o canal do Rio, esteja atento a pedras, paus, obstáculos, e, acima de tudo, sempre utilizar o colete salva-vidas, afinal de contas, ele é o cinto de segurança da água.